Música Há muitos séculos passados Uma estrela fulgurante Brilhou no céu da Palestina Anunciando a todo instante O nascimento de Jesus Que trouxe então a paz ao mundo Pra salvar o moribundo De todo o pecado imundo Deus reviou o Nazareno Para nossa salvação Ele me fez o seu convite Aceitei de coração Foi o Messias prometido Que deu jorba o índio Pra morrer lá no Calvário E salvar o pecado Quando um menino Se fez homem Foi ensinar em todo o tempo Para que todos o aceitassem Antes que cumprisse o tempo Muitos a ele rejeitaram Não entendiam o que ia ser E não sabiam que Jesus Por nossas culpas Teria que morrer A nossa vida está segura Pelas mãos do Redentor Que para nossa remissão Correu na cruz com grande dor Se esperarmos Se esperarmos com paciência A vitória que ela está Sabemos que Jesus nasceu E também morreu Pra nossas almas resgatar Deus criou o Nazareno Para nossa salvação Ele me fez o seu convite Aceitei de coração Foi o Messias prometido Que se o João O envio Pra morrer lá no Calvário E salvar o pecado Amém Así que será A CIDADE NO BRASIL 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 Não existe um verdadeiro amor Só em Cristo encontrarás a tua salvação Pois Jesus morreu pra te salvar E pro céu também quer te levar Vem hoje amigo, entrega a Cristo o teu coração A nuvem negra passará Tua alma se transformará Se guardares em teu coração a palavra de Deus Neste mundo tudo ficará Jesus Cristo permanecerá Guardando com as suas mãos o irremido e ser Cristo em breve do céu descerá Sua igreja vai arrebatar Devemos sempre estar alerta a lhe esperar Os sinais estão a se cumprir Nosso mestre perto está de vir E com ele na cidade santa iremos morar A nuvem negra passará Tua alma se transformará Se guardares em teu coração a palavra de Deus Neste mundo tudo ficará Neste mundo tudo ficará Jesus Cristo permanecerá Guardando com as suas mãos o irremido e ser E com ele na cidade santa iremos morar 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 Meu grande mestre Jesus Estou muito feliz Por que tu me salvaste Deste mundo vivo Muito obrigado Senhor Pelas bênçãos que a mim tem concedido Sempre te louvo Sempre te louvo Sempre te quero Oh meu bom Jesus querido Sempre te louvo Sempre te quero Oh meu bom Jesus querido Pois quando me acho turbado Com mágoas em meu coração Eu clamo a meu Jesus amado Pois ele tem de mim compaixão Sempre que olho para os céus Eu fico a meditar Nas belezas e nas maravilhas Na terra que vou habitar Nas belezas e nas maravilhas Na terra que vou habitar Nas belezas e nas maravilhas Na terra que vou habitar Nas belezas e nas maravilhas Na terra que vou habitar Nas belezas e nas maravilhas Nas belezas e nas maravilhas Nas belezas e nas maravilhas no mundo, sem ter Cristo no meu coração, eu vivia perdido nas trevas, sem ter paz, sem ter salvação, eu quero ir, com o meu Senhor, para o céu de Deus, com o meu Salvador, eu quero ir, com o meu Senhor, para o céu de Deus, com o meu Salvador. Quando eu aceitei a Jesus, ouve em mim uma transformação, foi em quem encontrei, com a vida, pois só nele alcancei, o perdão, eu quero ir, com o meu Senhor, para o céu de Deus, com o meu Senhor, para o céu de Deus, com o meu Salvador. Amém. 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 Pedia a morte ao Senhor, a ele descendo um anjo, ali no zimbo falou, Levanta e come este pão, que Deus Jeová me mandou, Porque a viagem é longa, pra chegar no monte do Senhor. Pouco, 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 Elias, Amor, mostrando a Jezabel e a Cabe, Os braços fortes do Senhor. Pouco, 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 Elias, Amor, mostrando a Jezabel e a Cabe, Os braços fortes do Senhor. A Cabe, que Deus Jeová me mandou, Olha para o céu, contempla Jesus Ele é a luz do céu, que glorioso é Do céu descerá, pra buscar o povo seu Oh, não desanime a levar a tua cruz Servo de Deus, tu estás acobertado Pelos ganhos de Jesus, o salvador O inimigo não poderá te destruir Porque na cruz Jesus morreu por mim, por ti Nos dias quase de Moisés Se ouviu a voz de Deus Quando lhe ordenou Buscar o povo seu Moisés encorajado ao edito caminhou Para livrar seu povo das mãos de faraó Servo de Deus, tu estás acobertado Pelo sangue de Jesus, o salvador O inimigo não poderá te destruir Porque na cruz Jesus morreu por mim, por ti O inimigo não poderá te destruir O inimigo não poderá te destruir O inimigo não poderá te destruir Confiando em Cristo que é minha luz O inimigo não poderá te destruir Procico sem temer Pois lá no céu Pois lá no céu Onde Jesus está Cheio de virtude Cheio de virtude Intercedendo por nós Bem sei que um dia Jesus voltará Levará os seus céus fiéis Traz com ele o reinar Traz com ele o reinar O inimigo Deus o enviou Pra morrer lá no Calvário Por mim, por ti, pecador O seu sangue liberteu Em um maru de cruz Que agonia Que agonia Sofreu Meu bom Jesus Pois lá no céu Onde Jesus está Cheio de virtude Intercedendo por nós Bem sei que um dia Jesus voltará Levará os seus céus fiéis Pra com ele o reinar Jesus é o mesmo Ele quer te salvar Jesus é o mesmo O que andas nas trevas Sempre a vacilar Não perca mais tempo Jesus é o salvador Ele quer te dar amor E livrar do pecador E livrar do pecador O amigo pecador Pois lá no céu Onde Jesus está Cheio de virtude Cheio de virtude Intercedendo por nós Pensei Pensei que um dia Jesus voltará Jesus voltará Levará os seus céus fiéis Pra com ele Reinar Um 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Somente a ti eu adoro Ao meio morar lá no céu Senhor, Senhor Jesus Tu és meu amigo fiel Tu és meu mestre, meu guardador Minha esperança e salvador Contigo quero sempre estar Seguir teus passos até chegar Não quero ficar sozinho Aqui no mundo a chorar Eu quero seguir teu caminho Para contigo morar Sem ti eu não posso viver Te peço com humilhação Senhor, Senhor Jesus Atende minha oração Tu és meu mestre, meu guardador Minha esperança e salvador Contigo quero sempre estar Seguir teus passos até chegar 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 Ele vai se apadar Seguir teus passos até chegar Ele é seguro Ele quer salvar tua alma Este mundo de ilusão Não rejeita, vem agora E terás a salvação Vem pra Jesus Vem pra Jesus Ele salva o homem ter O aceitar Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vida eterna lá no céu Irás gozar Meu Jesus Vou para a glória Mas um dia voltará Tenho muita confiança Em Jesus por me amar Tu também, ó meu amigo Deves conhecer Jesus Que por fim ele morreu Pendurado em um atroz Vem pra Jesus Vem pra Jesus Ele salva o homem ter O aceitar Vem pra Jesus Vem pra Jesus Vida eterna lá no céu Irás gozar Irás gozar Vem pra Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL